Olha a brisa, um brisazinho legal aqui, gente, ó. Tá anoitecendo, sabe? E aí, quero agradecer os meus inscritos. Não se esqueça que quando você se inscreve no meu canal, eu me inscrevo no seu. Agora, se você se inscreveu no meu canal e eu não me inscrevi no seu, eu fiz até um vídeo aí falando que quando eu entro lá pra olhar, pra clicar lá em cima do nome, eu não consigo. Eu fiz até um vídeo aí provando mesmo, sabe? Como quando eu aperto lá, eu clico lá em cima, não dá pra se inscrever. Então, deixe um comentário, porque aí, em cima do comentário, eu vou lá no seu perfil e me inscrevo no seu canal. Você se inscreveu no meu canal e eu não me inscrevi no seu, eu já saiba porque é, viu? É porque eu não consigo, porque toda vez que eu vejo que aumentou um inscrito, dois, aí eu vou lá e me inscrevo. Mas aí é porque às vezes não tá dando, gente. Tem vezes que eu chego lá e eu clico, aí dá pra se inscrever num, mas no outro já não dá. Então, um abraço a todos, meus inscritos aí. Esquerda Radical, Edson Batera, Henrique Agostinho, primeiro que comenta, muito obrigada. Então, obrigada a Israelina. Márcia Pires, tem a Márcia Pires, tem a Joyce, obrigada Joyce. Obrigada a Lisanda, a Lisanda também comenta. Ele é desmascarador, chega de ser enganado. Gê Joma, Gê Joga, como é que é? Gê Joma. Gente, Gê Joma. Tem um inscrito meu aí que é Gê Joma, sei lá como é o nome. A gente se esquece do nome. Então, um abraço a Gê N. A Gê N é uma sigla. Ah, Gê N. Eu não conheço a Gê N. Nunca vi. Só apenas uma sigla, né? Um A, um G e um N, mas muito obrigada. De vez em quando ele assiste um vídeo meu. Mas, mesmo assim, eu agradeço, viu? Que é muito importante, tá bom? Não conheço a Gê N, não sei se eu acho que é um homem. É A, G, N. Eu acho que sim, né? Porque eu penso que seja um homem. Eu não conheço a Gê N, não. Muito obrigada a todos aí. Eu acho que sim.